Sai da frente! Mangueira, Mangueira, Mangueira Minha Mangueira Pra cima dele! O salve é arte, não precisa ser doutor Lá em Mangueira todo mundo é professor O salve é arte, não precisa ser doutor Lá em Mangueira todo mundo é professor Vim, vim pra te embalar nessa folia É preta a cor da poesia Minha herança vem nesse perco de bamba Salve, salve Seu anjo é louco e oliveira E todas as flores da Mangueira Tirou da cartola a magia do samba Olha a rosa que habita em nós Exala amor, é a nossa voz Te agradeço como ouvido Lindo é ser este teu lixão Dançando ao som do jameu Hoje o José Bispo iluminado A passarela hoje pula aos seus pés É perdigosa o seu legado Quem sabe nasçam lá no Morro do José Hoje o José Bispo iluminado A passarela hoje pula aos seus pés É perdigosa o seu legado Quem sabe nasçam lá no Morro do José Vem Vem, sua voz nos te paira no ar Vem, faz a noite acordada sonhar Roubar o sentimento da valé Laurindo, sua bandeira é nossa fé Vem, sua bandeira é nossa fé E o seu legado Lutua como fuma de legado Olha, nossa riqueza é ser igual Brilha mais forte no meu carnaval Vem, sua bandeira é nossa fé O som é a arte, não precisa ser doutor Lá em Langeira, todo mundo é professor Eu vim pra te embalar nessa folia Em frente a toda poesia Minha herança vem desse verso de banda Salve, seu angenor de Oliveira Vim todas as cores da banqueira Tirou da cartola a magia do samba Olha lá, minha voz é minha vida em nós É tal amor, é nossa voz Que agradeço como ouvido Lindo é ver este céu no chão Eu sou dançoso já, meu irmão Hoje o diabisco iluminado A passarela hoje pula seus pés É verde e rosa o seu ganhado Quem sabe nasçam lá no morro do José Hoje o José Bispo iluminado A passarela hoje pula seus pés É verde e rosa o seu ganhado Quem sabe nasçam lá no morro do José Vem, 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 vem Vem, sua banda hoje paira no ar Vem, faz a noite a portada sonhar Vem, 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 vem Príncipe de Nero da Rádio Aorindo, sua bandeira é nossa fé Brindo seu legal Minha velha guarda querida Vem, sua guarda é uma demanda Olha, nossa riqueza é sem igual Chegou a hora, minha! Brilha mais forte do meu carnaval Lá em Mangueira, todo mundo é professor O nome é arte, não precisa ser contor Lá em banheira, todo mundo é professor Aqui, todo mundo é professor